Olhe G Se tu me picas teu pico Se tu me tocas teu toco Me toca a mão dentro Três de madrugada Tô no club com meus bandidos Vejo uma empol, acerravo, me diz bem-vinda Aceito pra dançar, obrigado pelo convite Hoje não me chega no Facebook Vou me desligar Mas qual é a ideia De picar-me ou vou Vou assim conheço o moço Não vou ficar pro almoço Rebola Dá-me pica, me pica Se tu me tocas teu toco Rebola Volte de xarodoa Rebola Olhe G Rebola Granda moça Rebola Essa moça que é moça Rebola Me cheque mexe Rebola Essa moça que é bocha Vem cá Vem cá Olha pra mim, vou te matar Porque tá saindo de minha casa Seja bem-vinda no casa Você me deixa maluco Cooking my coke Quickly, slowly, good You make me so good Ela postou uma foto no Instagram Haha Como se diz em francês Amstramgram Piquet coligrame Burré, burré, burré Ratatatá Rebola Rebola Cê saa Rebola Coça Rebola E coça Rebola Saque me coa Rebola Sua caçosa Rebola 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 Fiz gritar a toa Tô te falando papá Tô te falar Ela gritou Gritou meu nome O puto Jesus Você é o rei Eita Tão 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 Rebola Rebola